DJ Escolacha, o terror da putaria De lado, de frente, de costa Hoje eu quero ganhar uma costa de piroca Fode, 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 minha buceta Fode, 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 minha buceta E pode me chamar de rainha dos festa preta Ah, 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 ah Acaba com essa puta, vai! Ah, 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 ah Fode, 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 minha buceta E pode me chamar de rainha dos festa preta Vai, Luan Fode, fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos festa preta Médio, filha da puta, não fica com pena, pode me foder Eu tava na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me comi todas as posições de quatro, de lado, de frente, de costa Hoje eu quero ganhar uma costa de piroca Fode, 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 minha buceta Fode, 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 minha buceta E pode me chamar de rainha dos festa preta Eu e quem manda Uh, 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 uh! Chape. следaное bucheta com esa puta, p LA PORTA, AA A á eh ,itätenajú, O terror da putaria! Tchau.